Olá meus lobes espectadores, trazendo mais um gameplay aqui de High School Gangster Eu já trouxe um gameplay desse jogo aqui para esse canal E como eu gostei de jogar mais ou menos, eu tinha jogado pela primeira vez E resolvi trazer um novo gameplay aqui para vocês Então a gente tem que ir cumprindo os objetivos aí Ele é um jogo onde a gente protege esse gordinho aqui, ele sofre bullying em uma escola E a gente tem que proteger ele, daí os outros alunos eles aproveitam do bate nele Daí o que a gente tem que fazer, a gente tem que bater também nos outros Nesses uns que se aproveitam dele aí Aí vem vindo aqui uns carinhas aqui, então a gente tem que descer a porrada neles Então vamos lá É mais ou menos um beat the map, você sai batendo aí na torta de direito aí nos seus inimigos Então aqui os nossos inimigos são os próprios alunos Aí cada vez que eu bato neles aqui eu ganho Eu ganho uma grana aqui, ou seja, tem até mulher no meio aqui pô, tá louco Aí eu tô com uma bolinha Opa meu, tô mais apanhando aqui do que batendo A moça já era Mais um que já foi E eu tô quase morrendo também, deixa eu recuperar meu life aqui Bom, o chato do jogo são esses anúncios que invadem a tela e a gente acaba clicando sem querer Deixa eu ver se eu consigo sair daqui Por se tratar de um jogo free, ele tem muito anúncio Esse é um ponto fraco aí do jogo, mas a gente não pode reclamar porque Por se tratar de um jogo free Aqui geralmente os objetivos eles estão aqui Em algum lugar que você pode identificar bem porque É, tem uma flecha ali como vocês podem ver Eu quero levar alguma coisa de você I have heard of you, eu ouvi de você Você é um novo estudante O que você quer? O estilingue Ok, se você pode ser mais rápido que eu Bom, aqui imagino que agora eu tenho que alcançar ela, vamos ver Será que é isso? Não é mais Não entendi Por que que ele não está correndo? Ah tá, eu tenho que ficar apertando o botão Agora eu peguei aqui Não sei se a gente consegue alcançar ela Será que eu tenho que bater nela? Vai coisa O ruim é que a gente não pode segurar aqui, não basta E ficar apertando Não gostei Tá, e agora? Ué, não entendi agora Ué, não entendi agora Bom pessoal, eu falei aqui na missão, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer de novo Não sei se é possível fazer de novo, mas vamos lá Acho que a gente vai seguir ela de novo Acho que é só seguir, eu acho Vamos tentar Bom, como a gente já sabe o caminho agora A gente pode Vai, por que parou, porra? Vai lá A gente não ganha Ah, ele tem uma espécie de De vida ali De vida ali Entendi Acho que agora a gente ganhou dela Tá Tá, vamos voltar Tá Como vocês podem ver Tem algumas coisas que a gente está tendo que pegar Tem algumas coisas que a gente está tendo que pegar Opa Ah, você está de volta Então é você Eu ouvi dizer que alguns nerds roubaram coisas Da garota Eu ouvi dizer também Nós precisamos puni-los Eles são sempre Eles estão sempre na classe Então Lá estão Muitas Seguranças Você precisa usar o estilingue Tá, vamos ver Vamos ver como é que usa isso aqui Ah tá Que eu tenho aqui Bom Dá pra gente usar a tática Tá Tchau 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 Tem mais um aqui, vamos ver se a gente consegue Apareceu mais um molho ali, vamos descobrir já para que serve Aqui mesmo, está aparecendo Ok, stop, stop E o molho, a consoler, e ela tem muita moça no campus, é muito interessante Então, essa peça de diamante eu acho que você vai precisar Então, essa peça de diamante eu acho que você vai precisar Então, essa peça de diamante eu acho que você vai precisar Então, essa peça de diamante eu acho que você vai precisar Eu acho que você vai precisar